Eu fico impressionada com alguns, ainda bem que são alguns, mas existem infelizmente Que saem das suas redes sociais, vêm aqui para as minhas redes sociais querendo me ofender Querendo escrever N coisas, querendo me ensinar como vive a vida Querendo escrever, é impressionante, eu fico é rindo Olha, eu quero dizer uma coisa pra você, não perde seu tempo não Sabe, passando aqui, se você não gosta de mim Porque enquanto você tá querendo fazer N coisas, meu filho, eu tô trabalhando Eu acho que se você também trabalhasse, as coisas seriam diferentes, entendeu? Mas é porque tá com muito tempo, quem tem muito tempo, tem tempo pra ficar escrevendo qualquer coisa E o vídeo já tá lá no canal, pra quem gosta, me acompanha, me ama e torce por mim Vai lá, Rainha, é o título da canção Lá no Youtube, youtube.com barra perla oficial Link na bio Música 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 Música